Música Qual que é o peso? Maior, vai ficar na sua? 70 Música Eu acho que tem que ser aqui, né? Assim, ó Música Adorei o vestido, vou ter que apertar um pouquinho agora Música Um pouco largo Música Esteas são muito lindas, olha Música A roupa é linda Tapato maravilhoso aqui na sola Música Quero esse sapato, muito lindo Vou escrever o batarrão Música Valoriza bem o corpo Música E fica mais seguro também aqui na frente Música Hoje bem Música 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 Tchau, tchau.